Então vamos para glúteo máximo agora. Vamos para um quatro apoios. Quer vir fazer? Vem você primeiro. Quatro apoios, galera. Isso, vai lá. Percebam, qual é o movimento que o glúteo faz? Só um minutinho. Qual é o movimento que o glúteo máximo faz? Extensão de quadril. Extensão de quadril, abdução, rotação externa e adução. Quatro ações motoras. Aqui, qual é o movimento que ela está fazendo? Extensão de quadril, vai lá. Extensão de quadril. Então o abdômen tem que estar firme, isso aqui não pode mexer. Então ela tem que estar com isso aqui contraído, para ter uma boa base sólida para ela contrair o músculo. Vai de novo. Empurra. Perceba que está muito clara a extensão. Vai mais um pouquinho. Muito clara a extensão. Então, faça uma foto aqui, né? Dela, na mente de vocês. Dessa aqui, vamos ver a Fernanda fazendo e vamos trazer ela para corrigir, para ver se ela sente diferença. Então vai lá, Fernanda. Então a base sólida, base sólida. Ó, puxa o movimento, que a ação motora está entrando aqui. Extensão, abdução e rotação externa. São três movimentos. Não é um movimento. Fica nítido isso? E dá para ver nítido que a contração do glúteo é aumentada, tenta fazer só a extensão. Entende só a extensão? Não tem o mesmo poder de contração. Que é a mesma coisa, são os detalhes que eu falei com vocês aqui. Vai, empurra. Ótimo. Só que, ó, existe um problema aqui. E se a Fernanda tivesse o reto femoral encurtado? Como que seria a bunda dela? Não seria pequena? Posterior não seria pequena? E como que vocês avaliam o reto femoral? Encurtado. Então vamos fazer um teste aqui com a Fernanda e vamos fazer um teste com você para depois você executar. Vamos lá, Fernanda. Pessoal, esse teste é bem simples. Pega as duas pernas aqui, ó. Fica mais na ponta um pouquinho. Pega as duas pernas, abrace uma. Abrace essa aqui, amor. E solte essa aqui relaxado. Deixa ela cair. Deixa ela cair. Ó. Ela está presa aqui. Vocês não percebem ela presa aqui ou não? Não está solta a perna dela aqui? Não está assim, né? Está solta. O joelho dela está estendido aqui? Está assim? Está solto também? Então ela não tem reto femoral encurtado. E nem ilícopsoas. Ela não está nem com ilícopsoas e nem com o reto femoral encurtado. Então ela consegue fazer um bom exercício de extensão de quadril? Para atingir glúteo? Sim. Então vamos fazer com você o teste e depois vamos colocar você realizando o movimento. Está bem? Vamos lá. Um pouquinho mais para cá ainda. Segura bem aqui. Essa perna aqui. Essa aqui. Uma só. Essa aqui solta bem soltinho. Bem soltinho. O que vocês acham? Muda ou não muda? Tem um pouco de reto femoral com problema e o tensor da face alate é radical aqui. Isso, está. Então ela vai conseguir fazer uma boa extensão de quadril? Está travado, galera. A perna dela não vai para trás. O que eu tenho que fazer antes? Aqueço na esteira. Flexibilidade. Flexibilidade. Não é alongamento. Flexibilidade. Técnicas. Facilitação. Neuroproceptiva. Para conseguir resultado na hora. E aí eu vou treinar glúteo com ela. Está certo? Então além do aquecimento geral, eu vou estabelecer flexibilidade para helico-pessoas principalmente, mas dá para trabalhar com o reto femoral para depois treinar glúteo. Senão o resultado é zero. Vamos fazer o quatro apoios para a gente ver se a gente melhora a sua técnica. Por que eu quis fazer isso? Porque na execução dela eu já percebi que não estava com uma boa extensão. Eu precisava mostrar para vocês que para melhorar o glúteo dela não é técnica. Não tem contração tão poderosa. Eu preciso liberar a parte da frente da perna dela para ela conseguir ter o resultado. Vai lá, faz o movimento. Vai, vai, roda e abre. Roda e abre. Vai, de novo. Estabiliza bem suas costas. Vai, estabiliza. Vai e roda. Isso. Aperta um pouquinho mais, você consegue. Vai, aperta um pouquinho mais. Segura, segura. Não estende a perna, deixa ela flexionada. Aí. De novo. Isso, o máximo que pode. Mas já melhorou o movimento dela, tá? Já melhorou. Ótimo, vem de novo. Contrai. Isso, perfeito. Mais um pouquinho. Isso. Sentindo aqui em cima? Melhorou teu movimento? Legal. Agora, agora o glúteo dela vai desenvolver aqui, aonde está faltando. Legal. Perfeito.